Toda noite O teu beijo gostoso pra me assanhar O teu beijo é uma fogueira Uma chama de desejo Quem me queima e me tortura Me leva à loucura Me deixa de trazer Só faço amor com ela Sou camada com ela Sou feliz assim Ela me dá carinho Faz tudo com jeitinho pra me agradar Nós não temos desavenças Tudo em nós é perfeito Até na hora de amar Nós não temos desavenças Tudo em nós é perfeito Até na hora de amar Toda noite quando eu chego Ela vem me encontrar Com o olhar malicioso Traz um beijo gostoso Pra me assanhar O teu beijo é uma fogueira Uma chama de desejo Quem me queima e me tortura Me leva à loucura Me enche de trazer Só faço amor com ela Sou camada com ela Mas sou feliz assim Ela me dá carinho Faz tudo com jeitinho Pra me agradar Nós não temos desavenças Tudo em nós é perfeito Até na hora de amar Nós não temos desavenças Tudo em nós é perfeito Até na hora de amar